E o Brasil em dia começa com um novo valor do salário mínimo que começou a ser pago no país. É um assunto que mexe com o bolso de todo mundo, até porque calcula-se que mais de 20 milhões de pessoas no país tem como renda principal o salário mínimo. E quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Vanessa Casalino, que fala ao vivo, direto de São Paulo. Vanessa, boa noite pra você. Um pouquinho mais de dinheiro no bolso do brasileiro. Isso movimenta a economia? Isso mesmo, Roberto. Boa noite a você. Boa noite a você que está com a gente. Olha só, segundo o Dies, há um aumento esperado aí da renda por conta desse reajuste de salário mínimo de quase 70 bilhões de reais. É esse dinheiro que passa então a circular na economia. Claro, dinheiro que vira também consumo. E com isso, cálculos do Dies indicam também que deve haver um aumento na arrecadação do governo federal. Quase 38 bilhões de reais. Dinheiro que entra e que ajuda o governo a fechar as contas públicas no azul. Esse novo salário mínimo passou a valer hoje de R$ 1.320 para R$ 1.412, um aumento de quase 7% com ganho real de 5,7%. Esse reajuste é resultado da soma do INPC, que é um índice de inflação, índice nacional de preços ao consumidor, mais o crescimento do PIB de 2022. É a nova política de valorização do salário mínimo que foi definida pelo governo federal no ano passado e aprovada no Congresso Nacional. Agora, a gente sabe que esse aumento não se reflete apenas no salário mínimo, né? Tem também reflexos em outros benefícios, como, por exemplo, aposentadorias, benefícios do INSS, seguro-desemprego e também naqueles auxílios para pessoas de baixa renda, para famílias de baixa renda ligadas ao Cade Único do governo federal, como, por exemplo, o Bolsa Família. Então, sim, Roberto, como você disse, é mais dinheiro circulando na economia. É isso, Vanessa. Obrigado pelas informações e uma ótima noite para você.